Em boletim oficial publicado na última semana de julho, foi aberta a licitação para a contratação de empresa especializada a prestar serviços de produção, captação e transmissão para a TV Câmara Jacareí. A modalidade para essa contratação será o pregão presencial, que vai ser realizado no dia 11 de agosto. O teto estipulado do preço é de quase 2 milhões de reais para 2 mil horas mensais de serviços de produção e edição televisiva. A empresa que apresentar a melhor oferta será declarada vencedora. Houve um estudo prévio e cuidadoso no sentido de que se a gente fosse fazer esse mesmo contrato, essa mesma produção nos valores de hoje, isso ficaria bem elevado, bem acima do que a gente gostaria que ficasse. Então a ideia, a intenção foi reduzir o quantitativo para que a gente não tivesse um impacto muito grande financeiro no orçamento para poder renovar esse serviço, para ter novamente esse serviço à disposição. E como se mexe com tecnologia, é um serviço que não é barato, mas ele tem uma necessidade hoje para que todo mundo possa saber o que nós estamos fazendo. Porque tudo que é gasto na Câmara é dinheiro público, então acho que o cidadão tem que ter essa consciência. É uma forma de fazer com que a política chegue até as residências da cidade de Jacareí. Segundo elas, a economia em relação ao contrato anterior vai ser de 24%. O atual, com a TV Costa Norte, termina neste mês. A qualidade técnica da emissora jacareense, de acordo com a presidente do Legislativo, não será afetada com os novos valores apresentados. Nós não vamos mexer na qualidade da TV, porque a qualidade da TV é o resultado dos equipamentos. E quem mantém e é patrimônio da TV Câmara são todos os equipamentos vinculados à TV Câmara. Então as imagens que são transmitidas, os equipamentos é patrimônio público. Agora, a qualidade não vai mudar. O que aconteceu nesse novo contrato, por questão de economia, por questão que nós também temos que contribuir, fazer a nossa parte de colaborar com a política de atendimento ao cidadão, então nós tivemos que entrar na linha da economia. Então a gente reduziu o número de horas do contrato. Se a gente mantivesse o que a gente tem hoje de produção, nós teríamos, de acordo com o orçamento feito em mercado, um custo acima de 24%, 25% do que a gente tem com a redução de horas de prestação de serviço. Então ao invés de aumentar, nós preferimos reduzir esse quantitativo para a gente não ter um impacto muito grande financeiro. Então com isso, em relação ao contrato anterior, subiu menos de 10% com relação ao contrato anterior, o que agora está vigorando até o dia 19 de agosto. E uma coisa que é legal falar também, e uma coisa que além de diminuirmos para a economia, mas também agregamos algum fator importante, como é a pessoa do intrépido de Libras. Porque é para atender a legislação e também é uma forma de a gente incluir as pessoas com deficiências auditivas. Uma TV pública, ela está no campo da transparência, muito mais do que o da audiência. Muitas vezes as pessoas se questionam de uma sessão que é um pouco longa, mas ela está ali. Se o cidadão quiser assistir, ele vai ter essa programação à sua disposição para acompanhar as discussões que estão sendo realizadas aqui no Poder Legislativo. A TV Câmara Jacarei está no ar desde o dia 28 de abril de 2008. Em 2014, uma pesquisa realizada para medir a audiência mostrou que mais de 70 mil pessoas conhecem a emissora. Segundo o secretário-diretor de Comunicação da Câmara, a transparência é o principal diferencial. A população, ela precisa de uma TV pública, ela precisa acompanhar o dia a dia dos vereadores, dos seus representantes. E para isso tem várias ferramentas. Uma delas é a TV Câmara, que tem a transmissão ao vivo das sessões, a transmissão do dia a dia aqui do Poder Legislativo Municipal, não só as sessões, mas também as audiências públicas, sessões solenes, o trabalho dos vereadores. Com uma variedade de atrações, programas semanais fixos e transmissões ao vivo, a TV Câmara Jacarei tem a sua programação disponível 24 horas por dia nos canais 12 da TV Acabonete, 61.4 no sinal digital aberto e no site do Poder Legislativo, www.jacarei.sp.leg.br. E aí E aí